Micro-organismo pode estar sendo manipulado na Ucrânia para ser usado como arma biológica. OTAN está com medo da Rússia, declara presidente da Ucrânia, que já não quer mais fazer parte da OTAN. E Estados Unidos correndo atrás da Venezuela. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você inscreva-se no canal, ative os sininhos de notificações. E se você ainda não conhece o nosso Instagram, você será muito bem-vindo por lá. Bora lá pro vídeo. E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja ótimo como nós estamos aqui. As informações desse vídeo aqui é muito relevante. E eu peço encarecidamente que você fique com a gente aqui até no finalzinho. Serão simplesmente oito minutinhos. Então, vamos correr. Agora uma grave afirmação da Rússia é de que os Estados Unidos estariam abrigando componentes para armas biológicas na Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou em uma entrevista hoje pela manhã que os Estados Unidos estariam, sim, realizando programas biológicos na Ucrânia. E isso é muito perigoso. Inclusive, ainda estamos vivendo experiências feitas na China, anos atrás. E a Rússia também afirma que o Ministério de Defesa dos Estados Unidos é quem está lidando com esse projeto diretamente. E isso é grave. Inclusive, alguns dias atrás, um general russo fez uma declaração na mídia de que os Estados Unidos estariam usando a peste, o anthrax, e também a cólera, né? Desenvolvendo esses micro-organismos para usarem em guerras biológicas. E a Rússia clama de que o mundo inteiro deve questionar, de que o mundo inteiro deve saber realmente quais são os planos dos Estados Unidos por estarem, então, abrigando ali esses micro-organismos, que eu não posso falar certos nomes aqui, senão o YouTube me ferra, né? Eles estão querendo usar isso como arma biológica. Então, se isso realmente está acontecendo, e a Rússia diz que tem documento para provar certas afirmações, o que o mundo está esperando em questionar os Estados Unidos quanto a isso? Chernobyl. A Ucrânia não sabe, não tem noção, o que realmente está acontecendo por lá. As autoridades ucranianas estão alegando que não sabem qual é o nível de radiação na região, desde que a usina nuclear foi tomada pelas forças russas depois do início do conflito entre Rússia e Ucrânia. Chernobyl, que é considerado o maior desastre nuclear do mundo de 1986, e os seus níveis de radiação é cuidadosamente monitorado para que nenhum outro problema venha a acontecer. E também, um ministro ucraniano veio dizer que a Rússia precisa, sim, pensar em um cessar-fogo temporário para que a usina possa, então, receber alguns reparos. E o problema de tudo isso é que a Ucrânia vem vivendo esses cortes de energia por lá devido aos bombardeios. E os geradores a diesel só funcionam, tipo assim, só tem um limite de 48 horas. Então, por isso que um cessar-fogo é urgentemente pedido pelo governo da Ucrânia para eles poderem, então, consertar esse tal vazamento que pode estar acontecendo na usina de Chernobyl. E o mesmo ministro também afirmou que eles também não têm noção do que vem acontecendo na maior usina da Europa, Zapuritsya, que fica no sul, depois que a Rússia também tomou conta da região e da usina. E ali se encontra, então, mais de 400 tropas russas tomando conta do local. OTAN O presidente da Ucrânia veio declarar que não quer mais fazer parte da aliança. Lembrando que esse assunto era um dos principais motivos pela qual Vladimir Putin decidiu invadir o país. Zelensky também que foi irônico ao dizer que a OTAN não estaria preparada para receber a Ucrânia, já que a OTAN estaria tremendo e com muito medo de ter um certo confronto com a Rússia. E pior, ele veio declarar também que não gostaria de ser presidente de um país que faça parte da OTAN, sendo que numa hora como essa tem que implorar de joelhos por ajuda. Então provavelmente o presidente da Ucrânia está percebendo, né, fazendo conta de que a OTAN estava simplesmente olhando para o seu próprio umbigo. E o que a OTAN tem feito quanto a isso? Eles têm cutucado, então, Vladimir Putin com varacurta, porque o que eles fazem é convidar países que são bordas ali com a Rússia para tentar participar dessa aliança. E o engraçado é que em 1960, a então União Soviética tentou colocar uma base militar em Cuba e os Estados Unidos dizem que isso era inaceitável. Aí eu pergunto, por que hoje a OTAN, junto com os Estados Unidos, que é a cabeça dessa aliança, quer colocar suas bases militares, então, ali nas bordas da barreira contra a Rússia? Então, a OTAN, querendo ou não, vocês têm um grande pedaço nesse stake de culpa aí. E agora a China acusa a OTAN de trazer ainda mais tensões entre Rússia e Ucrânia, a ponto de ferrar com tudo. E a China também pediu para que os Estados Unidos levassem a sério as suas negociações e preocupações que a China tem com a Rússia. Porque tudo indica, então, que os Estados Unidos estão querendo meter o bico no meio nas relações e interesses que a China tem, tanto com a Rússia e tanto com a Ucrânia. A China também que declarou que empurrar sanções e mais sanções na Rússia trará simplesmente mais dificuldades econômicas para vários países do mundo. E depois disso tudo, a China falou que não vai parar os seus business, não vai parar os seus negócios que eles têm com a Rússia, principalmente com o petróleo e com o gás. E como eu já disse aqui que a China iria, de uma maneira ou de outra, achar jeitinho para ajudar a Rússia, enquanto há países enfiando sanções na Rússia e tentando desatar o laço que tem com o país, outros países aproveitam a oportunidade e simplesmente apertam ainda mais esse laço para ficar juntinho com a Rússia. Interessante falar também que o presidente dos Estados Unidos tem tentado, de todas as maneiras, falar com os líderes árabes para importações de óleo para os Estados Unidos. E o presidente dos States está tendo suas ligações recusadas. Já que os árabes hoje, então, poderiam acabar simplesmente com essa crise do petróleo, porque eles podem e têm condições de bombear ou de extrair mais petróleo. Mas os árabes não estão nem um pouquinho felizes com as políticas americanas. E isso fez o governo americano correr atrás da Venezuela por conta do produto, que eles não querem ficar sem. Agora, preconceito nisso tudo, já que eu não posso usar outras palavras. Palavras que, caso eu venha a usar aqui, o YouTube pode puxar as minhas pernas. E eu, dependente dessa plataforma que sou, tenho que tomar os meus devidos cuidados. E eu espero, de coração, que você entenda. Jornalistas ocidentais estão sendo criticados por seu preconceito, enquanto relatam o que vem acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Para você ter noção, teve repórter que disse que estava emocionado por ver pessoas de olhos azuis e cabelos loiros brigando entre si. E outra repórter de uma televisão americana disse que esses refugiados não são refugiados sírios. Eles são cristãos, são brancos, eles são iguais a nós. Então quer dizer que refugiados da Ásia e refugiados da África são vistos com olhos totalmente diferentes. E outro repórter de uma televisão também americana disse que esses refugiados não são do Afeganistão. Não são do Iraque. Eles são de um lugar civilizado. Querendo dizer que refugiados da Ásia, refugiados do Iraque, do Afeganistão ou da Síria são pessoas sem cultura. São pessoas que não são civilizadas. Em uma outra manchete também, o repórter presta atenção de como os ucranianos estão vestidos. Que eles são de classe média e que você não se importaria em ter um refugiado desses como seu vizinho. Enquanto refugiados da África, da Ásia, do Afeganistão, o Iraque ou da Síria foram humilhados e muitas vezes presos em alambrados como se fossem gados, os ucranianos de olhos azuis e de cabelos loiros estão recebendo tapete vermelho aqui na Europa. Então tem gente já falando desse preconceito nesse conflito entre Ucrânia e Rússia. E como disse e escreveu o gênio George Orwell, somos todos iguais, mas há alguns que são mais iguais do que os outros. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo e eu espero que você tenha gostado. E aquela regrinha básica do YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, deixe suporte pra gente e inscreva-se. E copie o link desse vídeo aqui e compartilhe entre familiares, Facebook, WhatsApp e etc. pra dar um suporte aqui pra gente. A gente continua pedindo pro Papai do Céu que nos dê muitas bênçãos, muita saúde, porque do resto a gente corre atrás. E se você espirrar não estiver perto de saúde, a gente se vê no próximo vídeo ou no futuro bem próximo. Até mais!